Salut à tous et à toutes, je suis Yille, bienvenue, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula incrível aqui no nosso YouTube. E na aula de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre cores em francês. Não só como a gente fala as cores em francês, mas também como que você dá nuances para que servem e várias expressões em francês, expressões idiomáticas, que são expressões que a gente usa no dia a dia e que a gente usa com cores, que tem a ver com o universo das cores. Eu tenho certeza que você vai adorar a aula de hoje, a gente vai trabalhar pronúncia, vocabulário e expressões, e assim a gente também descobre um pouco mais sobre a língua e a cultura francesa. Se você ainda não me conhece, je m'appelle Elisa Tuchonfingarman, eu sou Elisa, ou Elisa, como a gente fala em francês. Não sei se você sabe disso, né? De que o nome, apesar de ser o mesmo nome, ele é pronunciado de uma forma diferente, dependendo da língua. Então, Elisa em português e Elisa em francês. E aí, eu sou franco-brasileira, eu nasci e cresci entre as duas línguas, as duas culturas, e por isso, isso aqui que eu vou te mostrar hoje faz parte da minha vida desde pequenininha. Acho que eu aprendi as cores quando eu, sei lá, quando é que aprendi as cores mesmo? Sei lá, um, dois anos? É por aí que a gente aprende as cores e em francês eu também aprendi. Só que é muito interessante porque a gente tem graus de aprendizado, né, das cores. Então, essa aula vai ser útil, inclusive, pra você, se você já fala um pouco de francês. Não só pelas questões de pronúncia, mas também, como eu disse, o final da aula, metade da aula, a gente pode dizer, onde a gente vai trabalhar as expressões úteis em francês com esse vocabulário. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, porque você ajuda o algoritmo aqui do YouTube a ver que você quer descobrir mais sobre língua e cultura francesa. Assim, você vai receber mais desse tipo de conteúdo, e aqui no meu canal você encontra muito material, centenas e centenas de aulas pra você mergulhar de uma forma lúdica pra ativar o seu francês. E o que seria ativar o francês? É você falar francês com confiança e com naturalidade, partindo da língua portuguesa, daquilo que a gente tem em comum entre o francês e o português. Por exemplo, quando a gente pensa no nome da nossa aula, as cores em francês, les couleurs en français. E aí, eu não sei se você fala outros idiomas, ou não fala outros idiomas, mas a palavra couleur, ela pode parecer, a princípio, um pouquinho diferente, né, entre o francês e o português. Deixa eu pegar minha água. Mas, em inglês, ela é bastante parecida. Se você já teve algum tipo de contato com a língua inglesa, você não precisa falar inglês não, tá? O que eu tô falando é você ter algum contato, mesmo que tenha sido lá na escola, lá atrás, enfim. Mas talvez você lembre que cor em francês, desculpa, cor ou cores em inglês é parecido com o francês. Porque em inglês a gente fala colors, né, e aí em inglês britânico da Inglaterra tem essa letra 1, que aparece colors em inglês dos Estados Unidos, não. Mas isso é um pouco do que eu vou mostrar pra vocês, só que, assim, entre o francês e o inglês, a gente tem uma correspondência de 30% do vocabulário. Deixa eu te explicar melhor. 30% do vocabulário do inglês vem, na verdade, do francês. E, em português, isso é muito maior. Não é que as palavras vêm do francês, mas a gente, por ter uma origem comum, que é o latim, a gente tem muitas semelhanças entre os dois idiomas. Então, vamos lá. Les couleurs en français, as cores em francês. Vamos descobrir, então, quais são essas cores. Mas antes, se você quiser baixar esse material que eu vou mostrar ao longo dessa aula, já aproveita, lê aqui embaixo na descrição da aula, que você vai descobrir como poder ter acesso a esse material, tá bom? Que eu trabalhei com carinho pra você. Então, primeiro passo, por que a gente deve descobrir, conhecer as cores em francês? Primeira coisa, porque a gente usa cores o tempo todo. Mesmo que a gente nem perceba, quando a gente tá se comunicando, a gente usa cores. Por exemplo, para descrever coisas. Então, sei lá, você quer falar assim, olha aquele pássaro, qual pássaro? Aquele vermelho. Então, a gente acaba usando. Ou pega aquela xícara, qual xícara? A azul, enfim. A gente usa as cores no nosso dia para simplificar a nossa comunicação. A gente usa também isso em expressões. E em francês isso é muito forte, como eu já disse. E a gente usa para explicar coisas. Ah, o céu tava bem azul. E aí, sei lá, aqui eu dei um exemplo bem aleatório, né? Mas, ah, eu tenho uma garrafa preta. Então, quando a gente usa para descrever ou explicar coisas, a gente usa muitas cores. Bom, antes da gente mergulhar agora nas cores, que eu já falei isso umas 20 vezes, mas eu prometo que a gente já vai começar. Antes eu quero te falar como que você não deve aprender as cores. Porque a tendência é você ouvir minha aula, escrever todos os nomes das cores com a tradução do lado. Então, tipo, vermelho, rouge, azul, bleu, etc. E achar que isso é suficiente para você realmente usar as cores no futuro. Esse é o primeiro erro. Isso aí não vai ser o suficiente. Segundo erro, você querer decorar as cores. Você não vai aproveitar esse material se você ficar tentando decorar. O que a gente precisa é usar. Por isso, sem usar isso, é um erro. O que seria sem usar? Você deixar anotado no seu caderno, ou assistir a aula sem nem sequer anotar, e achar que isso aí vai ficar na sua cabeça. Não vai ficar na sua cabeça. Você precisa usar para que isso entre na sua cabeça. E, aliás, não tem essa história de entrar na cabeça, né? Como se fosse uma mágica. Na verdade, existe método para você lembrar. Se a sua sensação é que a sua memória é ruim, ou que você não tem tempo, que você está com muita coisa na cabeça e não consegue reter as informações, é porque você está estudando da forma errada. Então, acompanha aqui o meu canal, que eu tenho certeza que você vai tirar proveito. É um erro também, você achar que você vai lembrar das cores se você ficar fazendo muitos exercícios de preencher lacuna. Ah, qual é a cor do tomate? Vermelho. Aí, tipo, você fica preenchendo. Você precisa usar de uma forma mais conectada com a sua vida. Então, falar em voz alta vai ser super importante. Tudo que eu falo aqui em francês, eu peço que você repita em francês, para que você realmente se ajude a lembrar desse conteúdo. E você precisa conectar com a sua vida. Como que a gente pode conectar com a vida? Tenta... No final da aula, eu vou até te dar três passos simples que você pode executar hoje mesmo, no final da aula. E com eles, você vai conseguir reter melhor a informação da aula. Bom, vamos lá. Você deve estar já irritada ou irritado comigo. Les couleurs en français. Aqui, eu escrevi, né? Aqui do lado, eu escrevi les couleurs. Você vai ver que OU, eu coloquei dessa cor aqui na palavra couleur, para você lembrar que OU, em francês, a gente fala U. U, U em português, sem biquinho. E E, U, quando tem um R, a gente fala assim, esse som assim, ó. ã, ã, olha a minha boca. ã, ã, por isso a gente pronuncia les couleurs. A letra S, no final das palavras, em francês, não é pronunciada. Aí você vai me falar, mas como é que eu sei se é feminino, se é plural ou singular? A gente sabe pelo artigo. O artigo, aqui nesse caso, é o les, les couleurs. Então, como o som é aberto, les, eu sei que isso é um plural. Tá bom? Couleur é uma palavra no feminino, é a cor. Então, é la couleur, se fosse no singular. Beleza. Couleur. Eu vou sempre colocar aqui, mais ou menos, como é que a gente pronunciaria isso, se fosse escrito em português. Tá bom? Alguns sons, eu não vou conseguir escrever eles perfeito. Então, eu vou escrever eles com outra descrição. Por exemplo, esse O grudado no E, que você vai lembrar, que é o que eu chamo de cara de vômito. Você abre a boca como se fosse falar um A, e tenta falar O. Exagera um pouquinho. Prolonga as sílabas, porque isso também vai te ajudar a pronunciar melhor. E arreteu o nome da cor também. Primeira cor, Rouge. Rouge. Ai, Elisa, esse R do francês. Calma, respira. Pra você fazer o R do francês, eu gostaria que você imaginasse que tem uma casquinha de pipoca presa na garganta. Aí você vai fazer... Só que assim, sem machucar, tá? Sem arranhar demais. É só uma leve vibração pra que essa casquinha de pipoca saia da sua garganta. Então, Rouge. O que que aconteceu? Travou a minha imagem. Vou tentar tirar a câmera. Ai, o que que aconteceu, gente? Eu acho. Sou reality. É só um bar uh a bar. Ela se lembra, eu acho. Eu acho. . E eu acho que... Eu acho que eu acho. Voltou. Vou pedir para cortarem. Talvez você esteja voltando aqui. Eu vou voltar. Deu algum perrengue aqui na minha câmera, mas voltou. Eu vou pedir, inclusive, para cortarem esse trechinho. Vamos lá que a gente vai voltar. Eu vou compartilhar novamente a minha tela. E a gente estava falando sobre a palavra rouge, que significa vermelho. Dependendo da sua época, você lembra que rouge era o nome de uma banda aqui no Brasil. A que cantava aquela música. E eu não lembro o resto. E é isso daí. Mas rouge significa vermelho. Vermelho. E aí, para fazer esse R do francês do começo, eu quero que você imagine que você está com uma casquinha de pipoca presa na garganta. Rouge. 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 Está conseguindo? Faz aí. Deixa de preguiça, hein? É importante que você repita comigo. Porque se você não repete a tendência que você, sempre ache que o francês é difícil. Mas não se coloque em ação para quebrar esse palavra. Aqui, novamente, a letra E do final da palavra não é pronunciada. Por isso, eu vou terminar o som no J. Rouge. Rouge. E assim como na palavra couleur, a letra O com U vira U. Esquece do O e só fala U em português. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Rouge. Rouge. Essas três cores primeiras aqui que eu vou mostrar são as cores primárias. Em francês, a gente chama les couleurs primaires. Primaires. As primárias. A segunda cor primária é o azul. E azul, em francês, a gente fala bleu. Bleu. Esse som, ã, não existe em português. Deixa eu te ensinar a fazer. Não precisa ter medo dele. Para você fazer ele, você vai imaginar que você vai falar um O. Mas você vai encostar a pontinha da língua, ó. Aqui atrás dos dentes. Por trás. Bleu. 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 Se não sair de primeiro, eu tenho vários vídeos aqui sobre os sons do francês. Eu tenho certeza que você vai gostar de descobrir, de fazer os exercícios junto comigo. Para que você consiga pronunciar esse som. Então, bleu. A terceira cor é o jaune. Jaune. A letra A com U tem o som de O em francês. Então, a gente não fala AU, mas a gente fala O. Jaune. E, de novo, a letra E no final não é pronunciada. Poxa, Elisa, quanto detalhe. No começo, isso pode ser meio estranho para você. Mas quando a gente vai criando códigos visuais, pinta de vermelho aquilo que não é dito. Coloca cores diferentes para essas combinações de letras, que eu chamo de matemática das letras. Isso vai te ajudar. Isso também eu explico nas minhas aulas sobre os sons do francês que você encontra aqui no canal. Jaune. Jaune. Eu vou terminar o som na letra N. Eu tenho que pronunciar ela bem marcada. Jaune. Jaune. Tá bom? Super. Então, aqui a gente tem as três primeiras cores. E aí, as variações, né? Porque você sabe que misturando as três primárias, a gente tem todas as outras cores que existem. A primeira delas é o ver. Ver. Tem que ficar feliz para pronunciar essa. Ver, que é verde. A gente não fala o T. Então, você vai abrir o E bem aberto. Ver. E falar até a letra R arranhada, que nem a gente trabalhou no Rouge, onde eu vou tentar tirar a casquinha de pipoca da minha garganta. Ver. 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 E aí, tá fazendo? Ih, minha câmera tá me seguindo agora. Deixa eu pausar ela aqui. Orange. Orange é a cor laranja. Orange. 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 Olha o meu lábio. Ele praticamente não muda. Orange. Ele abre um pouquinho, né? Pra fazer o som ON. ON. Esse som ON, que é parecido com AN da gente, só que ele é um pouquinho mais aberto. Como se eu tivesse uma batata quente na boca. ON. E eu não quero queimar o céu da boca. Então, eu falo Orange. Orange. E eu interrompo o som no som do G. G. Eu não vou falar a letra E do final. Violet. Violet. Violet é roxo, tá? Violet. Violet. Abre a boca aqui. Não falo T, mas vai deixar um som mais aberto. Violet. Depois a gente tem o marrom. 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 Esse é bem parecido com o português, né? Marrom. Marrom. Turquoise. Turquoise. Esse vai ser ótimo pra você realmente articular bem. Turquoise. Aqui é o biquinho do francês. Turquoise. Turquoise. Arranhado. Turquoise. Qua. Por que qua? Porque oi em francês juntos vão sempre ter o som de ouá. Turquoise. Turquoise. A próxima. Rose. 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 E aqui é interessante porque eu sou mais do sul da França, né? Então eu falo rose. Rose. Eu abro um pouco o som do o. E quem é mais do norte ou de Paris ia falar bem fechado. Rose. Rose. Eu nem sei fazer exatamente. No ar. No ar. Lembra que o com o i a gente fala o ar e o r arranhadinho. No ar. Gris. Gris. Se você tiver dificuldade por causa do g com o r, dá um espaçamento pequeno entre eles no começo. Gris. 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 Blanc. Blanc. Aquele som de batata quente. Blanc. Blanc. Super. Então aqui a gente passou por todas as cores. Algumas variações que são importantes da gente saber. Por exemplo, eu posso falar que uma coisa é azul claro ou azul escuro. Claro a gente fala clair. Então você vai falar bleu clair. Escuro a gente fala foncé. Bleu foncé. Pode ser qualquer cor que você pode usar essa variação. Claro ou escuro. Clair foncé. Mas a gente também pode dar, a gente poderia chamar de brilho da cor. Então a cor pode ser pastel. Pastel. Um bleu pastel. Rose pastel. Ou flûr, que é o fluorescente. Rose flûr. Jaune flûr. Tá? Aí a gente fala flûr. Flûr. Espero que você esteja repetindo aí comigo. E ainda a gente tem dourado e prateado. A gente diz assim, ó. Douré. Douré. Argenté. 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 Com esse R arranhadinho aqui no final. Nesses dois casos, eu falo o E no final, porque ele tem um acento. Então o som dele é E. Douré. Argenté. Muito bem. Super. Aqui a gente viu a maioria das cores. Chegou a hora da gente descobrir quais são as expressões que a gente pode usar com essas cores. A primeira delas é muito famosa por causa da música de Edith Piaf. A música é La Vie en Rose. E a expressão completa é Voir la Vie en Rose. Voir la Vie en Rose, c'est être optimista. Voir tudo en positivo. Voir la Vie en Rose. Je peux chanter la chanson. Est-ce que si? Como que é a música? Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Aqui a gente tem um ótimo exemplo, onde Je vois la Vie en Rose, a gente conjuga o verbo Voir. Então, Marcel voit toujours la Vie en Rose. Ma mère voit la Vie en Rose. Tu vois la Vie en Rose. Então, é uma forma da gente falar com as pessoas, da gente expressar que alguém está sempre otimista, está sempre para cima, está sempre vendo as coisas de uma boa forma. Por isso que na música ela usa essa expressão, porque a pessoa está apaixonada. Alors, tu vois la Vie en Rose? Para você usar essa expressão com confiança, você precisa saber conjugar o verbo Voir. Mas isso a gente vai deixar para outro momento. Vamos descobrir uma próxima expressão. Être ver de rage. É uma expressão com a cor verde. Être ver de rage é estar verde de raiva. Être très en colère. Estar muito irritado. É engraçado, porque em português a gente usa mais a cor vermelha para a irritação. Mas em francês a gente pode usar das duas formas e você já vai ver isso nas próximas. Être ver de rage. Qual é o verbo que eu preciso conjugar aqui? É o verbo Étre. Então, por exemplo, Je suis verte de rage aujourd'hui. Aqui eu falei Je suis verte. Por quê? Porque eu, deixa eu até anotar aqui para você conseguir visualizar. Je suis verte de rage. Porque eu fiz a concordância, já que eu sou uma mulher verde, aqui eu preciso concordar com o sujeito. Eu sou mulher, feminino, verte seria verde no feminino. Eu sei que pode parecer estranho, mas a gente tem, as cores podem ficar femininas ou masculinas. Nem todas, mas a maioria delas sim. Tá? Então, nesse caso, a gente pode pôr essa letra E no final e aí fica verte de rage. O que significa, então, estar muito irritado, muito bravo. Avoir. Opa. Espera aí que ficou um... Ai, gente, hoje esse negócio tá me truando. Avoir la peur bleue. Avoir la peur bleue. Ter um medo tremendo. Avoir la peur bleue. Avoir une peur intense. J'ai eu la peur bleue aujourd'hui. Oh là là, j'ai eu la peur bleue aujourd'hui. Oh là là, j'ai eu la peur bleue. Então, de novo, a gente vai conjugar o verbo avoir. Nessas duas frases que eu fiz, eu fiz eles no passado. Mas eu poderia fazer no presente. J'ai la peur bleue. Tu as la peur bleue. Il a la peur bleue. Nous avons la peur bleue. E por aí vai. Então, medo azul é um medo tremendo. O próximo. Être blanc comme un linge. Être blanc comme un linge. Se o meu marido estivesse aqui, ele aproveitaria para me zoar um pouquinho. Por quê? Eu, às vezes, pergunto para ele. Nossa, eu estou pálida. Aí ele sempre fala. Você está muito branca. Mas aí ele me zoa porque eu sou muito branca, né? Être blanc comme un linge. En français, on peut dire être très pâle à cause d'une peur ou d'une maladie. Então, por causa de uma doença ou por causa de um medo tremendo, a gente pode ficar bem branco, bem pálido. Être blanc comme un linge. O que é linge? Linge é uma roupa quando a gente vai lavar, tipo lençol. Qualquer roupa, a gente chama de linge. Linge. Só que é curioso, porque a gente usa a palavra linge quando a gente está lavando, estendendo, passando ou guardando a roupa. Mas quando a gente usa a roupa, a gente não fala de porte à linge. A gente fala de porte à nabie, tá bom? É uma coisa um pouco particular da língua francesa. Mas, então, você pode falar Sophie était blanche comme un linge. Sophie était blanche comme un linge. A Sophie estava branca, igual roupa de cama, igual roupas, tá? Être rouge de colère. Então, a gente já viu que a irritação pode ser verde ou vermelho em francês. Être rouge de colère. Être très en colère. Tá vermelho de raiva. Nossa, ele tá vermelho de raiva. Olha lá, ele é rouge de colère. Mon père é rouge de colère aujourd'hui. E assim, você já consegue expressar melhor a raiva da pessoa. Être noir do mundo. Isso aqui é bem curioso. Mas, eu gostei dessa imagem que eu achei. Porque, assim, sabe quando o lugar tá tão cheio, tá tão cheio? É um lugar que parece um formigueiro. E aí, em português, a gente fala isso, né? Parece um formigueiro. Tava parecendo um formigueiro aquele lugar. Por quê? Porque é tanta cabecinha, 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 que fica tudo preto, igual um formigueiro. Em francês, a gente fala être noir du monde. C'était noir du monde. Tava tão cheio que c'était noir du monde. Il y a beaucoup du monde. Tem muita gente. O lugar tá muito cheio, c'est noir du monde. Ah, ce magasin est noir du monde. Le concert est noir du monde. Sempre o verbo que tá aparecendo no infinitivo aqui é o verbo que você vai conjugar. Être jaune. Simplesmente falar, oh, je suis jaune. Tu es jaune, hein? Significa que a pessoa é medrosa ou é lacha. Lacha é covarde. Não tava lembrando da palavra. Covarde. Então, covarde ou medroso, medrosa, a gente pode falar jaune. Julie é jaune. Elle va jamais faire ça. Julie é jaune. Então, quando a gente fala que a pessoa é amarela, não é que ela é oriental. Quer dizer que ela é bem medrosa ou até mesmo covarde. Tu es jaune. É um pouco agressivo, tá? Fala isso. Être noir comme de l'encre. Aujourd'hui, il est noir comme de l'encre. Être très sombre. Então, tá muito escuro num lugar. Você pode falar, il est noir comme de l'ombre. Não é uma pessoa aqui. É um lugar, um ambiente. Isso que significa que tá muito escuro. Lembrando que a palavra encre, encre, é a tinta, tintura de alguma coisa. Pode ser a tintura, por exemplo, de uma caneta, caneta preta. Antigamente, as cartas eram sempre pretas. Então, daí vem isso aí. Être blanc comme neige. Être blanc comme neige. Or mon fils est blanc comme neige. Le croix au père Noël. Então, quando uma pessoa é muito inocente, a gente pode falar que a pessoa é branca como a neve. Être blanc comme neige. De novo, o verbo que a gente conjuga aqui é o verbo être. Você deve ter reparado que muitas vezes a gente vai precisar do verbo être e do verbo avoir. Alguns outros verbos também, tipo voar, no voar avião rosa, entre outros. Mas o verbo être e o verbo avoir são os grandes campeões dessas expressões com cores. Être rouge comme un tomate. Isso aqui funciona em português também. Eu não achei uma imagem perfeita, mas essa aqui ficou fofinha. Être rouge comme un tomate é ficar vermelho, tipo um tomate. Nossa, tá parecendo um tomate. Você tá tão envergonhado, tão desavontade que você fica vermelho que nem um tomate. Être rouge comme un tomate. Detalhe, tomate em francês e em português se escreve igualzinho. Se pronuncia levemente diferente, mas em francês tomate é feminino. Un tomate. Em português é masculino. Un tomate. Existem, às vezes, algumas palavras que a gente muda o feminino e o masculino. D'accord? A próxima. Être vert de jalousie. Être vert de jalousie. Être très jaloux. A sensação, o sentimento da jalousie, ele pode ser traduzido de duas formas em francês. É, pro português, né? Do francês pro português. Mas nesse caso eu entendo ele mais como uma das formas. As duas formas são ciúmes e inveja. Então, a jalousie é o sentimento dos ciúmes ou da inveja. Mas quando a gente tá verde de jalousie, eu entendo isso muito mais como inveja do que como ciúmes. Então, être très jaloux. Estar com muita inveja de alguma coisa. Être vert de jalousie. Combina, né? Com a cor verde, não combina? Apesar de eu gostar de verde, mas eu acho que combina. É trop bleu de froid. É trop bleu de froid. Então, quando você tá com muito frio, avoir très froid. Quando tu é très froid, tu es bleu de froid. Oh, tu es bleu de froid. E fait moins de 8 degrés, tu es bleu de froid. O Canadá, les gens sont bleus de froid. Então, a gente pode usar essa expressão aqui. É trop gris de fatigue. Eu também gosto dessa expressão, porque eu acho que ela combina bastante com o que a gente vê das pessoas quando elas estão muito cansadas. É trop gris de fatigue. Tu es gris de fatigue. Esse é mais um caso que se for no feminino, a gente vai colocar... Eu vou colocar aqui no G, tá? Eita. Peraí. Gris de fatigue. Eu sou gris de fatigue. Eu sou... Não entrou? Aí. Eu sou gris de fatigue. Então, se for feminino, eu vou pronunciar SS. Eu sou gris de fatigue, se for um homem, sem a letra E no final. Eu sou gris de fatigue, se for uma mulher. Ah, mon père est gris de fatigue aujourd'hui. Outra expressão com gris ou gris é a expressão fer gris de mina. E aqui é sempre no feminino, tá? Fer gris de mina. Mina é cara, aspecto. É a cara do aspecto da pessoa. Fer gris de mina é você estar com uma cara de estar triste ou decepcionada, decepcionado com alguma coisa. Você vai escrever essa expressão, usar essa expressão, sempre com gris de mina. Porque o que é cinza é a cara da pessoa. Então, isso é sempre no feminino. Tu fais gris de mina aujourd'hui. Tu fais gris de mina. Por que tu fais gris de mina? Por que você está com essa cara? Por que você está com cara de triste ou de decepcionada, decepcionado com alguma coisa? É trop rouge d'onde. Parecido com rouge comme une tomate. Quando você fica com muita vergonha de alguma situação. É trop très embarrassé. Você pode falar, je suis rouge d'onde. Oh là là, je suis rouge d'onde aujourd'hui. Ah, je suis rouge d'onde. E temos passei na nuit blanche. Eu acho essa expressão muito boa. Quando você não consegue dormir. Ou quando você simplesmente não dorme. Porque, sei lá, você foi numa festa, passou a noite toda na festa. Tu passes na nuit blanche. On a passei na nuit blanche pour le nouvel an. Ne pas dormir de la nuit. Pode ser num sentido positivo de festa ou num sentido negativo. J'ai passei na nuit blanche ce soir. Eu não consegui dormir. J'ai passei na nuit blanche. Eu não consegui dormir. Mas esses dois aspectos. Está? Depois, être dans le rouge. Se tu és dans le rouge, ça veut dizer que tu n'as pas d'argent. Que tu es à découvert financièrement. Estar no vermelho. Eu sou dans le rouge. Eu sou dans le rouge. Eu não posso viajar. Eu sou dans le rouge. Eu sou dans le rouge. Eu não posso sair. Eu sou dans le rouge. Tu és dans le rouge? J'espère que non. Mais uma. Donner carte blanche. Dar carte branca. Isso eu acho que funciona em português também, né? Liberdade total. Você deu liberdade total para alguém. Donner carte blanche. Mais a pessoa fica totalmente livre. Voir rouge. Quando você perde a paciência. Perdeu sua paciência. J'ai vu rouge aujourd'hui avec cette situation. Tu vois rouge. Né? Voir rouge. Perdeu o sangue frio. Perdeu o sangue frio. Ih! Subiu na cabeça. Perdi meu sangue frio. Etre dans le noir. Ne pas savoir. É ignorante quelque chose. Quando a pessoa está completamente ignorante sobre alguma coisa, alguma informação, alguma situação, elle est dans le noir. Etre dans le noir. Então, aqui é estar em uma escuridão completa. É voral. Então, a gente viu bastante informação na nossa aula de hoje. A gente falou sobre pronúncia. A gente falou sobre as cores. A gente descobriu diversas expressões. Eu vou pedir para você voltar esse vídeo. Anotar suas expressões preferidas. E agora é hora de você se colocar em ação. Porque senão, você não vai lembrar desse conteúdo. Como você vai se colocar em ação? Quero que você escreva pelo menos cinco frases. Como que você vai fazer? Duas frases, eu quero que você descreva algo que você está vendo. Você vai usar as cores para descrever algo. La bouteille est noir. Le chien est vert. Isso claramente me dedura, falando que eu sou mãe de criança pequena. Le chien est vert. Enfim, aí você vai descrever duas coisas, pelo menos. E aí você pode criar frases mais ou menos complexas. Com mais ou menos cores também. Duas frases com as expressões que você aprendeu hoje. Você pode criar uma situação, você pode criar uma historinha usando essa expressão. Mas escreve isso no seu caderno. Usa, tenta conjugar o verbo. Se arrisca, porque é assim que a gente ativa o francês. E uma frase livre. Escolhe mais uma cor ou mais uma expressão para usar livremente. Essas frases que você tiver escrito, eu quero que você leia em vas alta. Porque isso também vai te ajudar a memorizar esse conteúdo. E a partir de agora. Toda hora que você vê alguma coisa, você pensa. Que cor que é isso em francês? Eu só tenho coisa preta, gente, perto de mim. Juro para vocês. Tudo que eu tenho, estou vendo, é preto. Agora achei um remédio, ó. La boîte du medicament est violette et rouge. E por aí vai. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não deixe de assistir. Na próxima semana, a gente vai ter uma nova aula. Inclusive, a aula da semana que vem vai ser super importante. Se você quer morar em um país de língua francesa. E se você quer descobrir mais sobre a língua e a cultura francesa. Já se inscreve aqui no meu canal. Aperta para ativar as notificações. E deixa aqui embaixo seu comentário. Biso e à bientôt.